DJ Jesus, a sensação de areias Eu não pensei naquela hora, fui mal Destruir a nossa história por uma noite fria Eu troquei o meu amor Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar as sinais de sofrer por você Já não sei mais se eu posso confiar em você Sai de perto de mim, quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça o meu erro Antes de fazer você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoar, eu não quero o fim Viva a sua vida Vou viver feliz E DJ Jesus, a sensação de areias Sentimentos Já não posso mais me arrepender Vou ter que levar as sinais de sofrer por você Já não sei mais se eu posso confiar em você Sai de perto de mim, quero voltar atrás Entenda que quando se ama a gente não traz Por favor, esqueça o meu erro Antes de fazer você devia pensar primeiro Então sai de perto de mim Me perdoar, eu não quero o fim Viva a sua vida Vou viver feliz Vou viver feliz Eu nemaren Eu não quero o fim Mas pode After Así Explnder Eu não quero o fim Eu não quero o fim Eu não quero o fim